Eu vou fazer SS mesmo, mano, foda-se, vou pegar essas 3 barras aqui, vou deixar pra jogo aqui então, vai que sai né, essas aqui não tem nada, já saiu uma C, vou fazer essas 3 SS aqui, que eu tenho mais 3 barras mesmo. Fez uma C, uma E, e uma C também, boto a C pra fazer, porra, ele roscou na cadeira, mano, esse pó aqui tá onde mano, que eu não sei. Nossa, veio um SS? Caralho, o SS veio, mano, caralho, não é possível, mano. Mamãe, eu vou morrer com vontade de... O SS é tranquilo, velho, mano, o SSS... Salve, Gabi, tu amando as livres de Minecraft, parabéns. Mano, qual que é a diferença de um pó pro outro, se os dois demoram o mesmo tempo? Mano, e a de ouro? Eu botei aqui pra fazer o exemplo, veio um SSS. Rapidinho. Tá ligado? Talvez esse minério tenha um limite de SS? O que eu penso fazer o backless pra acelerar um pouco a possibilidade, viu, o máximo? Compensa fazer mais, mas eu tô fazendo uma pra gente começar na espada, tá ligado? Eu quero fazer, mano. Fazer mais máquina? Compensa, vou fazer mais, pô. Vou fazer mais umas 3 pra deixar rodando. Ah, não, porcentagem não. Caralho, não sobe do ar, velho. E não dá mais porcentagem dessa barra, não, certeza. Tá, vamos lá. Pra poder fazer agora o bagulho, eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar a... Vou fazer com o SS mesmo, filho, que eu não aguento mais. Não botei um troço aqui, velho. Vou infartar. Se eu não fizer com o SS aqui, eu vou infartar. Eu juro que eu vou me... Negociar o quê? 5K? Ele vai conseguir o dinheiro pra gente poder criar o molde? Não, mas se ela... Mas aí, fodeu, pô. Então, mas pra que ela quer o molde de ferradura? Ela sabe o que ela vai fazer? Não dá. Dá pra multiplicar ele uma vez só, eu acho. Não? Várias? Ah, então vambora. Vou investir meus 2 mil, pô. Saiu um S aqui. Calma aí. Vou investir meus 2 mil. Deixa eu... Tá, tô indo. Vamos lá, vamos lá no banco, então. Essa porra rodando, não aguento mais. Não, no banco não tem ninguém, né? Caralho. A gente vai ter que spawnar os Weetern agora. Sabe o que que era bom fazer? Não, só que a gente não vai spawnar na emoção, não, pô. A gente pode botar a Secret lá. A gente bota a Secret e mata. Jorge mandou 2 reais. Dá um barro usando o cara e vê as mensagens. Tá tentando te ajudar a FDP. Saca aí, saca aí, saca aí. A canta do meu lado pra ver que eu não vou roubar ela. Sei lá, né? Não, não roubo, não. É grana, é grana, é grana. É 2 mil, 2 mil, pagamento semanal. E a gente tem que fazer isso que... Que passam nos preços, né? Não, não vai roubar não. Só precisa ser perdido. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, prefeitura, prefeitura. Vamos lá na... Olha na Júlia. Cadê? Olha aí, cê vê aí com a Júlia o molde aí, tá vendo? Olha, cê clica aí na Júlia, cê vê. Tá vendo? É 5 mil. Que área é aí? Entendeu? Aí. Essa é a vaquinha do molde. Eu nem sei que item é, mas eu... Não, tu vai estar no estouro, porque tu vai estar gastando mil conto só, pô. Mil conto é... E a gente tá gastando... A gente tá gastando dois mil, pô. Pode crer, mas eu nem tenho dois. Não, é só mil. Manda mil. Tu vai... Pega aí, Gabi. Pega, pega. Nossa, o Gabi vai quitar o servidor agora pra fazer piada. É brincadeira, Gabi. Ele vai fazer essa piada... Não precisa. Ah, meu Deus. Ah, oxe, caralho. Nossa, queimou o dinheiro, filho. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Esse mil é um brincão, é um brincão. Põe aí, seja bem... Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Me dá, me dá, me dá aí que eu duplico. Você tá com a mão de ferraria aí? Não, não tem pressão da perfeição pra duplicar. Vamos lá em casa, então. Vamos em casa. Dá pra pousar a pedra? Dá pra pousar a pedra. Dá pra pousar a pedra. Ah, não tá funcionando mais a pedra. Tem que ser no waystone. Não tá funcionando mais a pedra. Aqui? Não, não tá. Testa aí. Não dá. Do nada parou de funcionar a pedra. Não sei, não sei o que aconteceu ou não. Não, não, não tá funcionando mais. Tenho certeza. Nossa. Não tá funcionando. Ah, pode crer. Aqui, pega aqui. Precisa de Dima. Dima e na carteira normal, pai. Joga no meu peito já. Calma aí, eu tô com bastante Dima. Nossa, aqui estourei, tá, pai? Eu vou matar. Ah, blog no Nederhack. Blog no Nederhack. Nederhack. Nederhack tem lá embaixo. Lá no nosso bolto tem. Tem lá embaixo, no bolto. Vou descer, desce aí. Pronto. Pronto. Toma aqui pro Cegar. Tu clica isso aí, tá vendo? Aí tu vê como o crafter tem que duplicar ele com diamante. Toma isso aí pela boa amizade. Boa. Aí só precisa duplicar duas vezes. Agora pra fazer uma calça, um peitoral. Aí você coloca nesse item aqui, ó. Tem que colocar a salvadora aqui, ó. Vem cá. Bom, já fiz dois já. Vamos fazer um negócio lá pra poder pegar as duas estrelas, que é eu. Você tem mais cabeça de Wither Skeleton aí, ô Jota? Tem um três. Joga essas três no meu peito aí, mano. Humilde. Calma aí, pai. Calma aí, pai. Calma aí. Minha é pegar. Minha é envolvido com coisa errada aí. Minha pegou. Minha pegou. Parabéns, Minha pegou. Tem problema não. Tem problema não. Aqui, ó. Bota o item aqui. Mas tem que multiplicar ele antes. Sua espada tem... Não gasta não. Olha que filho da puta. Ele pegou esse... Como é que duplica ele? Como é que duplica ele? Na craft table, Kel. Você vai precisar de diamante e um bloco de netherrack pra multiplicar ele. Netherrack. Isso. Toma aqui, netherrack. Você não pode usar ele agora. Isso aí é muito caro. Você tem um item muito caro. Faz pelo mínimo uns cinco, entendeu? É, faz uns cinco pelo menos. Sempre deixa um guardado. Senão... É, senão não tem como é fazer. Aqui, ó. Aqui, ó, Kel. Bota ele aqui na crafting table. Aí aperta R em cima dele. Vai mostrar o crafting dele. Nossa, foi pra Kel. Foi pra Kel. Tá com a Kel. Tá com as cabeças de Wither Escalito. Pega... Pega três sourcindos aí, Kel. Quatro. Tô brincando. Tu pegou as nossas cabeças de Wither aí, não? Não tem metade? Tem, tem. Ah, foi mal, foi mal. Tá, tem mesmo. Isso aí dá estresse com esse item. Beleza. Você me presta sua espada de saque aí, ô Jota. Consegue duplicar ela ou não vai roubar ela? Não. Só vou pegar ela só pra matar o... Ah, não. Eu já te devolvo já, mano. Vou matar a Kinga isso aí, velho. É, é. Eu vou fazer uma sala ali, ali no... Eu posso contigo? Pode. Vem. Eu só vou pegar aqui. O modo de ajudar a Kel aqui. Conseguiu, Kel? Duplicar? Cara, é... Precisa de... 500 diamantes, mais ou menos. Né? 500 diamantes não, são bastante. É. Pega o meu, pega o meu, pega o meu pra você aprender. Essa já tinha? Não. Ah, então pega aí o meu aí e duplica pra você aprender. 500 diamantes, velho? Bateu a cabeça? Não, não, não. Não, eu fiquei pra multiplicar um, são tipo seis, sete. É que eu tô com dois, três, sei lá. É, aí tem que pegar, tipo... Pra fazer, pra duplicar um tem que fazer sete, tá ligado? Então é bastante. E ela me bateu a cabeça, né? Vou pegar a memória? Pode crer. Eu vou duplicar o meu aqui. Hum, isso aqui. Você conseguiu duplicar? Uhum. Aí pra duplicar, você tem que botar nesse molde Ferrari aqui, ó. Você coloca um molde... Faltou um Dima. Dima? Eu tenho um aqui, eu tenho quatro. Pronto. Fica no mínimo com cinco, tá? Que? Tem que ficar no mínimo com cinco, um a mais, sabe? Pra guardar pra multiplicar depois. Não esquece, não. Quanto que tu tá fazendo? Tu tá usando esse bagulho pra fazer armadura ou, Jota? Não. Eu não tô usando ainda não, mas eu vou usar pra fazer armadura. Isso aí é louco. A armadura não vai ficar tão boa, não. Por quê? Tá usando o quê? Minha espada vai ter quase 30 de dano. Ah, a minha dá isso aí, pô. Que ela tira... Não, mas aí é com coisa, mas tipo assim, é que tem que fazer fundição de minério, tá ligado? Ah, entendi, entendi. Entendeu? Não, mas a netherite é a melhorzinha que tem... Não sei também. Pra fazer, né? É melhor do que a de embaixo, Jota? Não sei se é, não é? É porque essa aqui, ela dá 2 de resistência, mano. Eu não acho que compensa gastar netherite nisso aqui, não. Ah, netherite. Tem que ter um bloco fundido de netherite. Se não tiver, não vai fazer agora, não. Então guarda isso aí pra futuramente fazer, entendeu? Tá. Você precisa de netherite. Então acho que não dá pra fazer agora porque tem netherite. É um item meio pegado. Mas qualquer coisa precisa de ajuda, é só chamar. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou chamar em algum momento. Ele tá meio raro pra encontrar, mas dá pra achar alguns aí. E aí, cara, você que fez a área lá? Não, não. Vou fazer, vou fazer. Tem que fazer a área protegida. O item quebra a obsidia, tá? Não, a gente vai fazer com o secret, não? Ah, com o secretário. Vou fazer na banca segura o colher. Vou ir lá, Kéo. De nada, de nada. Você acha boa fazer lá embaixo, lá no bagulho ou não, filho? Ou faz aqui em algum lugar mesmo? Porque lá a gente vai gastar. É melhor não, né? Vamos fazer no lugar. Deixa eu pegar a ferramenta de secret lá, então. Hã? Não tem nem coisa de dizer toda essa emoção, cara. A gente mata ele lá rapidão. Não, eu sei. Mas é porque eu não fazia perto do laboratório. É que tem aquele bagulho escondido. É que eu troquei a waystone. Acho que não consegue ir lá. Deixa eu pegar o secret lá rapidinho, então. Mas você pode matar ele, então. Com a espada. Toma outra espada aí. Só vou pegar o secret aqui. Vamos embora. Já estou com o secret aqui. Só achar um lugar. Bora, bora. Quer fazer onde? Vamos no... Você tem um... Quer ir na praia? Quer fazer na praia? No Cristo. Vamos fazer no Cristo. Vamos na praia. Vamos na praia lá. Nem vai reparar aqui. Na praia já está tudo explodido mesmo. Pronto. Está com a flecha aí, né? É só achar. Estou com o secret aqui. Pronto. Não, calma aí. Eu só não estou com... Puta, melhor. Acho que eu vou ter que pegar a aranha das almas. Vai precisar da aranha das almas. Vai lá, vai lá. Não, eu... Não, eu... Na praia acho que eu tenho. Onde que faz isso aqui? Precisa de um espaço grande? É só tampar aquele buraco lá e ele tampa, tá ligado? Madeira? Vamos ver com a madeira. Acho que não tem se acender aí não, né? Vou em casa pegar então. Pegue lá, pegue lá. Vamos fazendo aqui. Nesse projeto de live do Vinícius 13, não estou conseguindo, mas manda-lhe ver Pix. O que o filho falou? Então, tipo assim, a gente faz um negócio assim desse tamanho. Tá bom assim? Top, será? Pra bater lá. Deixa lá atrás pra bater, né? Acho que tá bom já, né? Não? 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 Pronto, caraca, foi rápido, hein? Boa, Gabriel. Eu velhou oito meses dando dinheiro pra você, olha que merda. KKKKKKKKKK. Tamo junto, Gabi. Tô botando o circuito aqui, velho. Uma tocha não, velho. Uma tocha aqui é boa, hein? Se botar, o bicho vai explodir, pô. O quê? Se tu botar a tocha aqui, o bicho vai explodir. Aí vai sumir, tu dá visão. Da tocha. Não adianta. Ah, faz sentido. Deixa eu... Como é? Botou aqui, aqui, aqui. Opa, aqui, aqui. Aí eu vou botar uma... Em cima ali também. Será que deixa essa porta aqui uma parada? Ou a gente vai... Pode ser uma boa, acho que não sai não. Não sai assim? Não sai. É porque a gente precisa entrar pra bater, né? É. Ô, eu posso fazer um teste antes de tu invocar? Pode. O teste é isso aqui, mano. Bota as cabeças aí em cima. Aqui. As três cabeças. É que eu vi um vídeo, se trocar essa terra pela Soul Sand, não vai invocar, tá ligado? Mas já pra invocar, vai que pega o bug, né? Troca isso aqui pro Soul Sand. E eu acho que não vai invocar, velho. Você que tem que botar... Ah, não. Não invoca, não. Tem que botar em cima da Soul Sand mesmo. Não, eu tô dizendo, tipo... Ó, também não invoca, tá ligado? É um bug. Se botar a terra antes, entendeu? Sim, sim. Deixa eu... Mas fica aí pra trolar alguém, tu lembra? Vai lá na cidade agora, então. É, dá pra brincar. Mas dá pra não errar a brincadeira e dar merda, tá ligado? Boa. A rapaz se faz que tu vai explodir. Tu protegiu esse bloco, foi? Acho que sim. Tá tudo protegido. Meu Deus. É tudo protegido, pô. Dá safe, safe. Vamos ver. É você que vai... Esse vai se dar o último hit. Dá pra hitar ele daqui, ó. Dá pra hitar... Nem precisa tirar. Pode tirar ele aqui. Ah, seu otário. Vou deixar você finalizar ele com a saque 3. Beleza. Mano, meu jogo tá sem... Não tá ouvindo ele gritando, não, né? Tá fazendo barulho? Não, não tá. Não tá, tá esquisito, né? Eu também tô assim. Finaliza ele aí. Tá. Deixa eu bater. A seringa não funciona, galera. Tá acompanhando... Tá morrendo. Tá morrendo. Minha de vida. Droppou uma só? Uma só com o coração. Nossa. Toma isso aí. Quero... 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 Vamos ter que botar outro aqui, então. Calma aí. Acho que o saco não aumenta, não, né? Não, dá pra acertar mais... Mais ou 100, hein? Vou pegar o Death Star. Vou pegar o Death Star. O quê? A Death Star, tu não queria? Sim, é a estrela que eu preciso. Pronto. Droppei aí pra tu. Falta mais uma estrela. É... Deixa eu pegar. Tem aí a cabeça? Tem, 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 tem. Não, tem duas. Calma aí. Duas. Onde estão as outras, véi? Fodeu. Tenho certeza que eu tenho. Só não lembro onde. Acho que tá no Ender Chess aqui. Calma. Ó, o Luth não faz. Não vai estar, mano. Tá que não aumenta, não. Então... Pode bater junto. Mano, falta uma cabeça. Vai faltar mais uma cabeça. Eu vou spawnar mais um aqui. Vai faltar mais uma cabeça. Ah. Vai spawnar. Mas dá pra não ser mais uma. É. A gente pode bater junto. Porque o saque não pega, não. Tu usou a seringa, mano? Não, a seringa eu só consigo usar quando tiver netherite. Eu tenho que matar mais esse pra ter a quarta estrela. Aí eu faço a seringa de netherite. Aí eu tenho que pegar mais um pra conseguir pegar ele. Entendeu? Acho que pode bater junto. Bom, já que pode, meu parceiro. Vou te mostrar um negócio aqui muito louco, velho. Entenderam o chat? É muito louco. Eu tenho mais alguma cabeça em algum lugar? Se eu não tenho mais uma cabeça sobrando, não? Não, né? Não. Eu acabo de precisar de mais uma só, velho. Pode ter no bala da casa, não. Difícil, mas pode ter. Beleza. Agora eu consigo fazer a seringa. Vamos voltar lá pra fazer. Se liga aqui. Se liga isso aqui. Mano, o corpo do bicho pra invocar. Hã? Isso é pra invocar o corpo do demônio gigante, mano? Oi! É meus bichos agora. Você não mata, eles me defendem, tá ligado? Não, mano. Você não tá ligado, mano. Pra que serve isso aí? Isso é um cajado ou é o quê? Eu tenho três. É um cajado. Tenho três cajados. Eu consigo fazer três bichos pra mim... Tu matou o boss gigante dele ou não? Matei três ontem. O corrupto dele? Aquele que tem que botar no chão o corpo? Não sei se é esse, mas eu sei que eu spawno o quanto eu quiser, infinitamente, ó. Tá vendo? Mano, mas ele te obedece ou...? Me obedece. Ele fica parado, ele me segue, me defende dos bichos, tá ligado? Vamos lá na... Vamos lá em casa. Ô, eu tenho um negócio pra mostrar disso aí, velho. Que eu já mostrei pro coreano, mas não te mostrei não. A gente pode ver. Porque eu não tenho um boy escondido, velho. Pode ser, é boa. Olha ele aí. Quer ir lá ver? Em casa, em casa. Tá ouvindo som agora? Tá ouvindo som? Mob não. Eu tô ouvindo um clique, mas mob não. Ué, será que bugou, mano? Tá tudo estranho, mano. O som de mob não tá saindo. Não, não tá, mano. Não sei por que que tá assim. Deixa eu ver. Eu tô apertando o botão aqui pra resetar as texturas. Não, não. Como é que é isso? Acho que é o servidor mesmo. Não é a gente, não. Eu, hein? Deixa eu fazer a seringa aqui. Olha lá, não tá saindo som nem do TP, velho. Não, não tá saindo som nem do TP. Tá bugado mesmo, servidor. Pra ver o resultado da textura aqui, não pegou, não. Tá, gastei aqui. Vou fazer agora. Eu preciso disso, disso e disso. Puta, consegui fazer. Agora eu tenho a de netherite. Agora... Agora eu só preciso spawnar mais um wither e falta uma cabeça. Ah, não tem. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem como graftar. Tem rosa do wither, mano. Rosa do wither não dá pra não. Manda salve, Gabi. Não tem. Mãe, é muito estranho ficar sem som assim, mano. É. Temos sim, temos sim. Tá maluco? Acabei de achar ali. Vamos voltar lá. Ah, chama, chama, chama ali. Vamos voltar lá na praia. Lá na praia, Ronaldo. Tem que segurar um pouquinho, hein. Cadê? Tem a areia aí, hein? Areia, areia? Areia? A pauta é o wither lá. Tem, tem. Tem lá em casa, velho. Pega lá, pega lá, pega lá. Caralho, é muito estranho ficar sem som. Caralho, tô ficando louco. Agora é só um bloco de diamante e marcha. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Ele foi lá. O filho sabe muito. Tem? Peguei, peguei. Bom, botei. Beleza. Tem que esperar ele invocar pra eu pegar ele. Caralho, eu não acredito, caralho. Ai, que felicidade. Temos a melhor seringa do game. Peguei. Pode matar, pode matar. Pode matar. Tá safe. Ah, tá o negócio lá, né? Hã? É, vou botar ele na gaiola. Aê, Raquel, meu parceiro. Cara, é muito ruim jogar Minecraft sem som, não é não? Oi, filho. Bota a placa no meio da briga, velho. Esse menino aí gosta. No meio da briga. Vou quebrar. O pai, boa, hein? Vai, pai. Você consegue. Bora levar ele pra um passeio. Ele não ia fazer isso, né, filho? Se não, ele ia responder do passeio. Menino, ele puxou a corda. O menino tá, o menino tá, o menino tá. Mano, tu tá dando um... Mano, o menino puxou na corda. O batuíta logo nesse que o menino puxou na corda. Ô, moleque. O menino puxou ele na corda. Tu não tem vergonha na tua cara, não, menino? Ele ia puxar o Ita na corda pra andar pelo mapa. Bom, o Boco tava longe de casa, né? Não ficou parado. Por que não era pra matar? Ele queria passear com o Ita. Ele puxou ele numa cordinha. Era pra passear com ele? É isso? Pô, tá brincando que você ia dar um rolê com o Ita, pô. Aí a gente pega outro, a gente pega outro. Pega outro pra você. Aí você bota o nome dele. A gente deixa dentro de casa. Lá, dentro de casa. Dedo do Cristo. Deixa mesmo, não, não, não. É brincadeira. Aham, você vai passear com ele no centro da cidade de Valigma. Mostrando pra todo mundo, mostrando pra todo mundo. Isso, exatamente, pô. Vai esbanjar, vai esbanjar. Se quiser visitar a tia Schock lá, com ele também, pode visitar. Ela gosta muito do Ita. É, é. Pode visitar ela. Tudo liberado, entendeu? Aí, puxa a cordinha aí. Aí ele te laça, ele consegue puxar. Agora deu bom, pô. Agora eu vou ter que fazer um... Tem bloco diamante? Não, né? Bloco diamante, mano. Acabei de gastar pra fazer um negócio assim dele. Não, mas é bloco diamante com... Não é o bloco em si. É ele com coisa, tá ligado? Caralho, que isso? Mano, ele tá me puxando, mano. Meu Deus. Mano, ele pegou a estuna lá pra longe, velho. Tu tá ferrado. Ah, não, ele tá não. Ele tá aqui. Ele tá aqui, pô. Ô, fi. Bola pra prefeitura e puxa ele lá. Ele vai tomar o... Não. Que porra é essa? Meu Deus. Me solta. Ele tá feliz aí. Soltei. Agora não tem como. Impossível. 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 Impossível.